Salve, salve galera, ensinando mais um vídeo aqui de My Summer Car, e hoje nós vamos instalar a nova suspensão do Satsuma aí, suspensão de Hali, e depois vamos testar, né, vamos ver se ficou melhor, se continua um lixo, né, vamos ver aí, como tá ficando de noite aqui, né, porém a gente não tá com fatiga, vamos ter que fazer esse trampo todo aqui dentro da garagem, né, meio perigoso aqui porque tem uma vala aqui, mas qualquer coisa a gente tira o carro da vala aí, né, dá nada. Enfim, vou empurrar o Satsuma bem mais pra frente aqui, que daí ele já livra um pouco essa vala aí, né, e daí já tem menos risco, e tá aqui a suspensão, né, braba aí, a suspensão de Hali, top, bom, acho que vai dar uma melhorada cabulosa aí no carro, né, vamos ver. Pra quem não viu como o carro tá ruim de dirigir, né, clica aí no cardzinho e assiste o episódio passado lá, mas a gente deu uma andada aí na terra meio rápido aí, né, aí dá pra vocês verem lá, dá pra vocês verem lá, é, como o carro tá, às vezes dá umas quicadas, né, uma saída de traseira meio bizarra, enfim, tá bem zoadinho. É, eu queria empurrar pra frente, mas não tanto assim, passou um pouquinho, tem que ligar o carro, não acredito nisso, cara, tem que ligar o carro pra afastar, beleza, muito bom, hein, perfeito. Aí. Puxar o freio de estacionamento aqui, e agora sim, bora lá, vou enfiar aqui no agregado aqui o jacaré, e bora lá, né, bora trocar a suspensão aí. Ó, pegou aqui mais ou menos, né, acho que é isso. Foda que aqui a gente vai perder o alinhamento do carro, né, mas, tudo pelo bem da ciência aí. É bom que a gente alinha novamente aí, e fica perfeito, né, já pegar a suspensão aqui, cada uma do seu respectivo lado, essa daqui da esquerda, essa daqui da direita. Maletinha, né, partiu. A gente vai ter que soltar algumas coisinhas aqui, hein, óbvio, as rodas, né, o carro já dá um pulo, maravilha, hein, que beleza. Já caiu, inclusive, ó, óbvio, já caiu, tava no agregado, né, não tá mais. Só subir um pouco mais aqui, que dá o mesmo efeito. E aqui vai ter que tirar a pecinha aqui do alinhamento aqui, né, braço de direção. Tirei o da esquerda e agora da direita. Bom, agora eu acho que já dá pra tirar ali, ó, o braço de suspensão, né, vamos ver aqui. Tem que soltar todos esses parafusos em cima e alguns embaixo aí. Alguém ligando? Bora ver quem é. Ó o mecânico, esse papo torto dele. Mecânico quer que a gente... Ele ofereceu, né, você quer ganhar 10 garrafas de vodka, tudo que você tem que fazer é jogar merda na frente da inspeção do Lindell lá, né. Hum, 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 hum. Interessante, interessante. Só que jogar merda na frente da inspeção do Lindell vai dar uma multa grande pra caramba, né. É, sei lá, sei lá, dá pra pensar aí, né. Vamos pensar. Talvez eu faça. Beleza, tirar esses 4 parafusos que tem embaixo. 3 em cima. Bom, agora eu tenho que conseguir tirar o negócio aqui, né. Aê, saiu Nossa, vou colocar no claro aqui Pra vocês verem a diferença De um pro outro, né Ó Isso é louco, muito mais bonito, né Muito mais bonito Curso aparentemente é o mesmo, né Mesmo curso aí Só que muito mais bonito Tá aí, agora é só parafusar Na verdade parece que o curso é um pouquinho maior Porque ele deu uma levantada ali a hora que eu coloquei Os parafusos de baixo Agora colocar esse braço de direção Aqui, né Parafusar ele Bom, deve estar desalinhado Depois a gente alinha, colocar a roda Esse lado tá finalizado Agora fazer a mesma coisa do outro lado, né Tá aí, né Soltar o carro no chão Suspensão dianteira trocada, né Maravilha, hein Parece que o carro ficou um pouquinho mais alto Normal, né Suspensão de rali Tende a deixar o carro um pouco mais alto mesmo Aí ó, tá andando O serviço que eu fiz aqui foi bom o suficiente Para o carro continuar andando Ainda não caiu nada, né E agora trocar de trás aqui Bom, acho que já saiu da vala Saiu Aí, subiu Acho que na traseira vai dar uma diferença maior De altura e tal A traseira dele já é mais rebaixada, né Originalmente Então acho que vai dar uma diferença maior Vamos ver Na traseira é mais fácil, né Tirar as rodas, claro Aqui saiu Agora são dois parafusinhos aqui embaixo No amortecedor E um em cima Abri o porta-malas aqui, ó Esse parafuso aqui Beleza, agora solta Agora você tira o amortecedor Tira a mola Coloca a mola de rali E amortecedor de rali Só parafusar e tá pronto Mola de rali Amortecedor Pronto Agora é só colocar as rodas e parafusar Agora é só guardar essas peças velhas aqui, né Deixar na prateleira normalzinho Tá aí Suspensão feia guardada E a suspensão nova Bonitona Instalada no Satsuma, né Ficou top Vamos baixar a traseira aqui agora E ver a altura, né Ó, a traseira subiu bastante, hein A traseira subiu bastante E a frente subiu um pouquinho Ficou legal Ficou massa Tá aí, né Essa altura a mais aí vai ajudar a gente A andar na terra tranquilo, né A regulagem da suspensão Por enquanto tá padrão, né Vamos sair pra testar aí Como é que fica com essa regulagem padrão Aqui, ó Padrãozinho do jeito que veio Não mexi em nada ali Vamos ver, né Se estiver ruim Daí dá pra mexer Depois Vamos ver o óleo Como é que tá Ué Demorou pra carregar a textura É Tá um pouquinho baixo Dá pra completar Só ver a temperatura do motor aqui Está Tá baixinha Beleza Então pegar um coolante Um óleo aqui Vamos completar isso aí Opa, tem alguém ligando Essa hora Quem que tá ligando Bebão Olha só Vamos lá, né Vamos lá Tá aí Vamos testar essa suspensão É agora, moleque Só vamos colocar aqui Um fluido de arrefecimento No radiador Completar, né Aí, ó Tá um pouquinho baixo Faz diferença Óleo do motor também Vou completar Porque faz diferença Tá um pouquinho baixo Faz diferença no arrefecimento, né Aí, ó Completar Tudo fechadinho Deixar o capu Da partida Colocar aqui o Dar uma puxadinha no afogador Tomar uma aguinha Antes aí, né Ninguém é de ferro Partiu O teste da suspensão Vai ser Indo buscar o bebão, né Olha que beleza Podia ser um teste melhor? Acho que não, hein Vou andar mais na manha Agora no início Porque eu não sei Se eu esqueci alguma coisa, né Se for pra cair algo Cai agora Nossa, andar de madrugada Assim é doideira, hein Bora lá Já vou dar farol alto aqui Partiu, né Nossa, como tá bonito Esse jogo Com DSR pra 4K De noite, hein Nossa Ficou lindo Tá bonito demais Nossa Deixa aí nos comentários Se tá bonitão Painel do Satsuma Bem definido Tá Tá massa, hein Bom Vamos tranquilinho Até porque o carro tá frio Mas principalmente Porque tá de noite Então não vou moer Sem necessidade aqui Porque se não bate o carro, né Daí fica zoado De noite não dá pra abusar muito, não Só na paz aqui Paz do Senhor Uns raios cabulosos ali Aí o carro já começou a esquentar Mistura baixando Que massa Mistura engordando, né A hora que chega no meio Daí solta o afogador Se andar de noite Assim é cabuloso demais Tinha até esquecido Como é Zoado andar de noite Soltar o afogador Passei Boa Soltou mesmo O afogador Soltou Sábado, né Bom dia do rali Aí Dia, né Não noite Então por enquanto Tá suave aqui Caramba Vai bater o carro, pô E eu acho que não perdeu O alinhamento não, hein Eu acho que o carro Tá alinhadinho ainda Tinha até esquecido Dessa parada Mas não perdeu O alinhamento não Tá andando reto Bom Vamos ver ali No asfalto Mas aqui parece Que tá alinhadinho Perdi o alinhamento Não Tá safe Cara, o carro tá Bom, vamos deixar pra testar Com o bebão dentro Depois, né Mas Por enquanto Eu tô gostando Do que eu tô Sentindo aqui O carro parece bem estável Tá absorvendo legal Os impactos Tá sem nenhum tipo De regulagem Tá do Modo de foo Talvez dê pra melhorar Ainda Não sei Isso aí é só testando Pra saber Então se inscreva No canal aí E ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos Quando a gente for Testar essa suspensão Nova aí Tentar extrair O máximo dela Caramba Passou a marcha Ai, que susto Foda de andar de noite É usar-se Dá uma maneirada Aqui Porque eu não tô enxergando Muito longe Não Eu sei que tem a curva Aqui Fazer essa curva Eita porra Ai, vou ter que dar Uma maneirada Forte, hein Vixe, queimou um farol Aí Vou ter que maneirar Um pouco mais Bom Pelo menos Eu tenho a certeza Que esse outro Não vai queimar, né Porque eu troquei Recentemente Então Dá pra ir um pouco Tranquilo aqui Mas tá escuro Agora, hein Nossa Chovendo E com farol A menos, cara Acho que eu vou trocar Lá na cidade Antes de pegar o bebão Bebão espera É bom que já dá Uma amanhecida E daí fica melhor, né De trazer o bebão Mais rápido Nossa Que situação Agora o negócio Embaçou mesmo É, agora vai ficar Meio Meio chato Aqui Não dá pra correr Muito não Tranquilinho aqui Pra garantir a vida Cara, um farol Só não é ruim não Tô achando que Serve, hein Um só serve Mas não tá ruim Parou de chover Então Descer a lenha Aqui Exi Nossa Guardar o motor Pra Voltar Com o bebão, né Não pode gastar Tudo agora, não Ai 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 Guardar um pouquinho De motor Também Ó o busão Ah, vamos com um farol Só mesmo Dá nada Bora lá Bebão Bora lá Boa Vamos lá Qual que é a de hoje Qual que é a história De hoje Partiu Não vamos perder tempo Não Que o bebão Paga melhor Perder do tempo O trem Tá te deixando louco Tá Tá É Cara, não sei como você aguenta Morar do lado do trem Eu te entendo Bebão Eu te entendo Morar do lado do trem Não é pra É pra poucos É pra poucos Morar do lado do trem É pra poucos E bora lá Quanto mais rápido A gente chegar aqui Mais ele paga Só vamos Esfriadinha no motor Tem alguém ali na frente Na paz do senhor Aqui que vai dar tudo certo Puxi Maria Bom Vou fazer o possível Aqui Mas Na chuva Fica difícil Não vou Ultrapassar Nem a pau Nessa chuva Essa chuva Não dá pra ultrapassar Assim não Já estamos chegando Aqui na estrada de terra Cadê? Tá aqui Nossa Tá difícil Cara Chuva é difícil Demais Podia parar Essa chuva Nunca pedi nada Só para a chuva Bom Vamos tentar Ir mais ou menos Rápido Aqui Dentro do possível Nossa senhora Que coisa horrível Difícil hein Sei nem onde eu tô Mais Aê Aqui A casa do bebão Boa Quanto bebão 990 Bagaçamos Velho 990 Nessa chuva Nessa condição Terrível Aqui Que foi se criando Pô Fomos muito bem Muito bem Muito bem mesmo Estou satisfeito Que isso bebão Pô bebão Você vai bater no satsuma Daí eu te derrubo Aí a culpa é minha Nossa Tá horrível Cara Eu não tô conseguindo Enxergar nada Mas enfim Vamos lá né Tem que chegar em casa Ainda Se parar de chover A gente tá uma acelerada Maior aqui Só pra testar a suspensão Mas Nessa chuva Vai ser difícil hein Essa chuva aqui É melhor não arriscar Aí ó Bora Troca a marcha Caramba De novo Não Trocou Aqui Acertar certinho O chute Na embreagem Aqui Pra passar a marcha Senão não passa Estável hein Gostei Carro não tá quicando Pra caramba Que ele fazia antes Ô meu Deus do céu Mas o piloto Continua barbeiro Ó Bora lá Tô sentindo uma estabilidade Melhor aqui O carro não tá quicando Muito Não tá molengão Também Acho que é um bom equilíbrio O jeito que tá aqui né Mas dá pra gente testar Outras aí Regulagens também Ó Tá bem na mão O carro hein O problema é que Na hora que a confiança Começa a vir em excesso Aí você já sabe né Aí você já sabe O que que acontece né Gostei hein Sinceramente eu gostei Sinceramente eu gostei Bastante do que eu vi Aqui O carro absorveu Bem os impactos aí Não ficou quicando Pra caramba Também não Não teve outro tipo De problema aí Como Duro né Ficar duro Sei lá Mole Sabe aquele carro Sabe aquele carro mole Que acaba jogando Traseira Então não ficou mole Também não ficou duro O suficiente Pra ficar quicando né Então acho que Ficou bom cara Ficou bom A diferença é notável né Se vocês voltarem É no vídeo passado mesmo Que eu andei até mais devagar ali Bem mais devagar no caso né Dá pra ver Dá pra ver que Realmente melhorou bastante É Eu acho que Queimou o fusível aqui hein Não eu acho que Tinha acabado mesmo Caraca Véi Queimou Ele foi dois Fusível Bom vamos trocar Já aqui Trocar pra queimar de novo né Esse que é foda Você troca Pra queimar de novo Fufas Esse aqui também Foda que o fusível Ele não queima Ele Vai pro espaço Ele some O bicho simplesmente some Derrete E vira fumaça Aí é foda né Acho que tá todos apertados aqui Ligado de novo É Tem um delay né Até a energia chegar Nas lâmpadas A hora que você aperta Aqui o botão Até a energia chegar Nas lâmpadas Demora um pouco Beleza né Tá certo É isso Vamos ver esse Kiju aqui Opa Tá pronto Não ainda não Quase Tá quase lá Mais um pouquinho Aí ele fica pronto O episódio de hoje Foi a instalação Da suspensão Ainda temos o sistema De som aqui né Então se prepare aí Que vai vir coisa legal Ainda tem o projeto GT né Que tá parado Tem as peças aqui É só montar Então se inscreva aí No canal Pra não perder os próximos episódios Que a gente vai fazer Tudo isso aí Se você ficou até aqui Dá um likezinho aí Certeza que você gostou Do conteúdo Se você quer saber A melhor regulagem Do Satsuma Clica no vídeo Que vai aparecer aí Na sua tela final Foi o dia que eu instalei Os upgrades aí Do Satsuma Fiz vários testes Tanto original Quanto modificado Vai lá Que você vai saber A potência do meu Satsuma E também a melhor regulagem Muito obrigado Pela sua atenção E até a próxima E até a próxima